Música Ao meu lado o presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, Paulo Correia, prestigiando a posse hoje de três desembargadores aqui no TJ. Muito importante isso para o nosso estado, o Tribunal de Justiça fazendo a posse aqui de três desembargadores, o desembargador Ajacicuara, o desembargador Haslan e o nosso desembargador Cavaça. A gente está feliz de estar aqui podendo estar junto com o Tribunal de Justiça. Cerimônia rápida, que é elogiável, e de forma interessante participando da Assembleia Legislativa, porque nós temos a harmonia dos poderes com o máximo da nossa administração. Música Ao meu lado a desembargadora Jaceguara acabou de ser impostada, eu queria que você me falasse a importância para você desse cargo, a importância para as mulheres, até porque são poucas mulheres no TJ, e como é que você está vivenciando tudo isso? Na verdade esse cargo é um cargo muito importante, é que é a Corte Máxima de Justiça do Estado, né? E embora tenham poucas mulheres, as mulheres são muito representativas, com uma excelente qualidade profissional, técnica, e eu estou vindo para agregar, estou vindo para somar com o meu trabalho, com a minha disposição, a vontade de contribuir, não somente nas questões processuais, mas também para discutir os grandes temas que interessam a sociedade sumatogrossense. Eu estou muito feliz, eu acho que é um momento muito importante da minha vida pessoal e profissional. Música Queria que você compartilhasse com quem está assistindo a gente, desembargador, como é que está sendo esse momento para você, na tua vida, e como é que você está vivenciando tudo isso? Momento de muita alegria, de honra de pertencer ao Tribunal de Justiça, e empenhar toda a força de trabalho em prol da finalidade do Tribunal, que é distribuir a justiça. Quando você estava lá no MP, ou estava estudante ainda de direito, você sonhava estar onde está hoje? Eu acho que tudo na vida é um processo, não adianta você almejar alguma coisa e não saber para onde ir. Fui muito feliz no Ministério Público, estou muito grato ao Ministério Público, e agora tenho a função de ser feliz aqui. Eu acho que eu tenho vontade e disposição para o trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.